TV Digital, que se no ar, sempre com conteúdo relevante no mundo do marketing digital. E agora está aqui do meu lado o querido Diego, da Smart. Diego, o Smart está virando no mercado uma referência de video marketing. Conta para a gente um pouquinho desse conceito. Então, o video marketing é um conceito que está bem claro, bem forte já na Inglaterra e nos Estados Unidos. Tem várias empresas especializadas em video marketing. E aqui no Brasil já não tem tanto, está começando a vir agora. Mas basicamente, quando a gente pensa em video marketing, foi a possibilidade que a internet deu com o aumento da banda larga, de se transmitir vídeo pela internet e as empresas não aproveitaram isso até agora. Então, a gente teve mais banda e dava para usar vídeo, mas as empresas ainda contavam com as TVs. Então, as grandes marcas usavam bastante a Globo e as TVs em geral. Conforme os jovens agora não assistem mais a TV, e jovem, eu estou falando assim, pessoas de menos de 15 anos assistem quase nada da TV, daquela lá que você espera para passar, que não seja um demand. E das pessoas de 15 a 40 também é muito raro. Então, todo mundo vai assistir Netflix, vai assistir YouTube, vai ver alguma coisa por streaming, um demand. E daí, só quando você junta essas tendências, as empresas viram assim, não dá mais para ficar anunciando na Globo. Tem banda larga, as pessoas estão consumindo vídeo online. Vamos trabalhar vídeo online. E aí, o que eu acho que é um marco para o vídeo marketing, foi quando o Mark Zuckerberg falou ano passado, vídeo first. Então, ele falou, o Facebook, daqui a cinco anos, as pessoas vão consumir mais conteúdo de vídeo, e em segundo lugar, vão consumir texto e imagem, que hoje é o oposto. É texto e imagem muito mais, e depois as pessoas veem um vídeo ou outro. E ele falou, vai por esse caminho, e não porque ele gosta de vídeo, mas é pela tendência do comportamento das pessoas, e é onde as empresas querem investir e colocar dinheiro. E a questão é, como que a gente vai fazer esse marketing? Quando que a gente gera resultado fazendo esses vídeos? É 30 segundos igual na TV, com comercial super produzido, é fazendo um vídeo por mês? E aí, o vídeo marketing vem para resolver essa questão. Como no ambiente online, a gente pode usar vídeos para ter nosso resultado de conversão, de vendas, de branding, por aí vai? É, porque daí a gente vê um cenário em que a empresa precisa produzir conteúdo, mas não é o business dela. E aí, ela vai precisar de alguém para apoiá-la, uma vez que, de todos os conteúdos que a gente tem visto aí no DigitalX, vídeo é um drive importante para o marketing digital, né, Guilherme? Exato, isso aí que você falou, né, é uma eterna luta, uma eterna briga, assim, de falar quem que produz o conteúdo, né? Então, fica muito difícil falar, né? Então, a Red Bull, ela virou uma produtora de conteúdo, e, pelo menos um tempo, ela ganhava mais dinheiro vendendo conteúdo do que as próprias latas. E tem outras empresas que fazem conteúdos bem legais, que terceirizam esse conteúdo também. Então, mas independente disso, as empresas precisam desse apoio, seja para fazer o conteúdo ou para definir essa estratégia, né? Então, lá na Smart, a gente respira 24 horas YouTube e agora Facebook. Então, o Facebook falou que vai lançar o Facebook Watch, que é aquela sessão que vai ter vídeos diferenciados, vão ter conteúdos próprios. A gente já está planejando o vídeo que a gente vai lançar para esse formato. A gente nem sabe o que é, mas a gente já está pensando, ó, vai ser mais ou menos nesse caminho e a gente vai esperar ver o que acontece. E, sei lá, quando eles lançarem, depois de dois meses, a gente já vai ter um experimento lá e a gente vai poder falar para as marcas como usar o Facebook Watch, como a gente sabe como usar o YouTube. O YouTube Ads, por exemplo, que são os anúncios dentro do YouTube, é um negócio bem complicado de se usar. Então, essa especialização nossa ajuda tanto empresas como agências como produtoras a lidar com esse mundo do videomart, porque é um mundo muito novo e que muda muito. O que o YouTube queria há dois anos atrás, o que ele valorizava, é diferente do que ele valorizava há seis meses atrás, é diferente do que ele valoriza agora, que é o Family Guide, né? Que é ter uma linha familiar. Então, os youtubers que falavam palavrão começaram a perder relevância. Então, você vê, um negócio que mudou de três meses para cá, é muito recente. Sim, e outra coisa que você estava falando que eu acho interessante a gente destacar é que a Smart também consegue apoiar o cliente, tanto no conteúdo orgânico, quanto no pago, porque cada vez mais as plataformas vão limitar o orgânico, não é isso? Exato. Tem que ver se elas vão limitar ou não, porque pode ter um cenário em que o conteúdo seja tão relevante e as plataformas vão estar interessadas nisso. Então, no fundo, é uma combinação dos dois e marcas que conseguem fazer um conteúdo muito incrível fica menos dependente do pago. Aí, mas não é para todo mundo, né? Igual a gente fala, vou falar bem claro aqui, tem gente que fala, vocês são burros por usar conteúdo pago no Facebook, é só fazer um puta conteúdo criativo que você vai conseguir. Desculpa, mas a fábrica de prego não vai conseguir fazer um conteúdo puta criativo e se fizer, vai fugir muito do negócio deles. Então, vai depender muito de cada negócio, mas isso que você falou é verdade. A gente, como Smart, como uma empresa de video marketing, a gente quer que o cliente, as empresas tenham resultado com o vídeo. Isso que a gente ensina e ajuda. Aí, como vai ser estratégia? Se vai ser YouTube, vai ser Facebook, se vai ser pago, se vai ser orgânico, não vai. Agora, você precisa ter todas as ferramentas. Se abrir mão de uma ferramenta e falar assim, não, meu conteúdo é bom, não preciso de pago. É muito difícil dar certo. Vão ter cases, vão surgir. Com certeza, vai ter duas ou três empresas, vão conseguir. Mas, do mundo inteiro, das milhões de empresas do mundo, vão ser duas ou três empresas. E também, você vai ficar tudo no pago, sem ter nada do orgânico. Então, é essa combinação que a gente vê que funciona mais. Muito bem. Quem quiser trocar uma ideia com a Smart, conhecer mais a solução, como que faz? Bem, o que eu gostaria de convidar a todo mundo que está aí nos assistindo, é acessar o nosso site, que é videotraçomarketing.co. Então, o principal domínio de videomarketing que tem aí no Brasil falando disso. Que lá a gente tem nosso blog, a gente tem um curso de videomarketing, um curso de quatro horas, gratuito, pre-learning. Você vai lá, assiste o tempo que você quiser, on demand e tal. E aí, você vai poder saber muito mais de videomarketing e ficar sabendo mais de como que a Smart pensa. E aí, você vai ajudar. E lá vai ter o formulário de contato para tirar dúvida também. A gente está à disposição aí, porque o nosso objetivo é ajudar o mercado. O mercado entender que rolo é esse aí de vídeo. Parar de falar tanto e começar a fazer e ter resultado com isso. Muito bom. Está aí, gente. O segredo, o Diego acabou de falar. Parar de pensar e começar a agir. E você está agindo já, curtindo o conteúdo aqui da TV Digitalx. Esse vídeo está acabando por aqui, mas tem bastante conteúdo para você navegar. E aí, por favor. E aí, por favor.